Tinha também um sabor especial por estarmos a correr em casa e tínhamos com o objetivo de vencer para agradecer, neste caso, também ao nosso patrocinador, que é a FAPEL. A minha equipa fez um trabalho excepcional, sem o trabalho deles eu não tinha conseguido vencer esta prova hoje e tenho que agradecer a eles. Sem trabalho não se concedem, por isso se fosse fácil sentavam com outros e lutámos sempre até o fim. A equipa trabalhou desde o quilómetro zero, tenho que dar os parabéns a eles, primeiro de tudo, porque fizeram um excelente trabalho. Tenho que continuar a trabalhar, tenho que continuar a sonhar que é possível vencer a volta a Portugal. Agora resta-me continuar a trabalhar para ver se um dia consigo vencê-la.